Jesus amado, é muito miojo, socorro! Quanto sódio tem aqui, será, hein? Meu Deus! Oi, aqui é a Lê! Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Gente, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo diferente, entendeu? Meu Deus, é um vídeo que eu nunca fiz nesse canal antes na vida, entendeu? Hoje eu estou aqui para experimentar miojos diferentanes. Não é diferentanes! É que assim, eu nunca experimentei, nunca comi. Aí eu já vi esse quadro em outros canais no YouTube, eu achei bacana e falei, por que não tentar, né? Vai que dá certo. Aí eu já trouxe aqui pra experimentar com vocês seis miojos. Aí vai funcionar o seguinte, a gente vai cozinhar um miojo só e daí a gente vai separar em vários potinhos e vai colocar um pouquinho do temperinho em cada um, de cada tempero, pra experimentar. Porque não vão fazer os seis miojos também, né? Porque não é uma família que vai comer, né? Mas tudo bem! Eu vou mostrar pra vocês quais foram os sabores que eu comprei. Talvez vocês conheçam, talvez vocês já tenham até comido e experimentado, mas eu nunca comi, então é nóis. Se vocês gostarem desse quadro, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vídeos assim. E eu já convido a você que está assistindo esse vídeo aí, me seguir lá no meu Instagram, meu arroba é este daqui, entendeu? Eu estou sendo bem mais ativa lá. Eu estou postando stories todos os dias, então se você me assiste só aqui pelo YouTube, você me vê uma vez por semana só, às vezes duas vezes, ou às vezes eu dou uma pecada aí e não posso, né? Mas então, estou te convidando pra me seguir lá no meu Instagram, entendeu? Porque eu posto coisa no feed, eu posto coisa no Reels, posto stories todo dia. Então assim, lá a gente é muito mais próximo. Então me segue lá. O primeiro é esse daqui, ó, de legumes. Tudo pau. Não sei se vocês já experimentaram, mas o primeiro é esse. O segundo é este daqui de frango assado com toque de limão. Esse daqui eu estou empolgada, hein? Esse daqui, ó, é camarão com alho. Eu gosto de camarão, não sei se vocês já comeram camarão, mas eu gosto e eu espero que seja bom. O próximo é piconha, tudo pau, tá bem sim. E eu deixei os mais diferentes por último, ó. Esse daqui, cara, eu nunca comi nenhum dessa linha, que é da Nissin Talharin. Eu nunca comi nenhum dessa linha Talharin. Aí esse é de queijo, parmesão e creme de leite. Cara, eu acho que é bom. Porque creme de leite é bom, então tudo com creme de leite vai ficar bom, né? Eu acho. Esse daqui, aparentemente, ele é novo. Se é novo realmente, eu não faço ideia. Mas ele é, tipo, acho que é menos sódio. Não sei o que tem nele que é diferente, mas, ó. Esse daqui, ó, que é o Nissin de boas. Sabor peito de frango com batata doce, cara. Batata doce não é muito bom, né? Agora a gente vai lá fazer o miojo e daí daqui a pouco eu trago aqui pra experimentar com vocês, entendeu? E, gente, não vai ser só eu que eu vou experimentar esses miojos, entendeu? Você acha que eu ia sofrer sozinha? Mas é claro que não. Trouxe meu namorado pra experimentar comigo, entendeu? Vem cá, dá um oi, ó. Ó. Vai lá. Oi. Ah! Aí ele vai experimentar comigo. Ele é vergonhoso, ele vai ficar atrás das câmeras e a gente vai experimentar junto, entendeu? Vou dar a minha opinião e ele dá a dele depois. Gente, no caso, a gente tava olhando ali e o do talharim, ele é mais grosso o miojo, entendeu? Os outros, eles são bem fininhos. Aí eu não sei se vai dar pra gente fazer todos com o do talharim ou se a gente vai abrir um outro também, né? Mas, enfim, vamos ver. A gente começou usando o do talharim pra fazer lá na panela pra gente experimentar. Mas eu não sei se os outros sabores ficam bons no miojo do talharim. É muito difícil falar isso, cara. Pelo amor de Deus. Cara, e olha esse daqui, o de boas lá. Ele é mó fininho, cara. Olha, olha em comparação com esse outro aqui. Olha lá. É diferente, meu. Descobrimos que várias massas são diferentes ali. Não sei se vai dar certo a nossa ideia de cozinhar uma massa só e colocar os temperos. Mas veremos, né? Se vai dar certo ou não. Tomara que dê, né? Pelo amor de Deus, socorro. Fizemos o de talharim, ó. Tá aqui. Tá saindo tomassinha. Ele tem um cheiro muito bom, cara. Muito bom. Tipo, requeijão mesmo, sabe? Creme de leite. Sei lá. Deve ser creme de leite em pó. Será que existe isso? Deve existir. Segura. Ó. Não! Não! Ele experimentou! Já! Não, só lombi. Não pode! Tá aqui. Vamos experimentar. A massa dele é mais grossa. Ela é achatadinha assim, tipo de... Parece lasanha, sabe? Só que fininha. Ai, gente. Todos os céus. Meu Deus, pera. O caldo é bom. O miojo não. É muito gostoso o sabor dele. Mas o... A massa dele, por ser achatada, não sei se eu sou enjoada. Mas eu não gostei muito não. Sei lá. Eu não gostei da textura dela. Achei meio estranho. O gosto é bom. O miojo que é estranho, né? O miojo é estranho. O miojo é estranho. Eu falei que é estranho. Mas o gosto é muito bom. Tipo, realmente parece que tem creme de leite, sabe? Não é aquele... Aquele miojo que fala, ai, tem isso, isso e isso. Aí você vai comer e não tem gosto de nada do que... Do que tá escrito lá, sabe? Estamos aqui com o de picanha agora, entendeu? Vamos experimentar. Tudo bom. Tô com ele aqui. A gente colocou cada um em uma caneca pra ser um pouco mais inteligente, entendeu? Vamos experimentar esse daqui. Jesus amado, socorro. Ele já tá seco, cara. Socorro. A gente colocou muito pouca água e eu acho que colocamos muito tempero. Não vou falar nada. Não é ruim. Mas sei lá, eu não gostei não. Me lembrou o gosto de feijão. Nada a ver. Ah, eu achei parecido. Eu gostei. Mais ou menos. Não comeria, mas é bom. Qual foi a sua nota do primeiro? Primeiro? De 0 a 10. 0 a 10 é um 8 por conta da massa. O gosto é bom. Eu acho que eu daria um 8 também, porque a massa eu achei muito estranha. Porque é achatada, sabe? Não lembra miojo. É grosso. Não lembra miojo. Na hora que você tava achigando, ela é estranha. Não gostei. Esse eu dou um 6 pra ele. Um 5. Não gostei não. Próximo. Eu peguei o camarão com alho. Esse daqui ele tá cheio porque a gente fez um miojo só. A gente fez aquele esquema lá. Tem cheiro de assim, não tem um cheiro muito bom, entendeu? Tem cheiro de morte, quem sabe? Ai, eu tô com medo. O cheiro não é bom. Eu tava tão esperançosa porque eu gosto tanto de camarão. Cheira não, papo. O que é? O alho salvo. É isso que ia rolar. Que eu tenho gosto do alho, entendeu? Não sei explicar o gosto que é, mas é um gosto muito estranho. Na hora que você coloca na boca. É de camarão? Não, não é de camarão. Não lembra camarão. Na hora que você... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, eu acho que cinco também. É, esse aqui eu dou um cinco também. Próximo. Gente, esse ele tá com um cheiro muito bom. Muito bom. Eu estou com as expectativas muito altas, entendeu? Esse é o de frango assado com toque de limão, cara. Se esse não for bom, eu desisto da vida. O cheiro lembra muito frango assado mesmo. Com toque de limão. O que você achou? Um bom ou um limão? Eu gostei. Até agora foi o que eu mais gostei. Esse é muito bom. Qual que é a sua nota? Acho que uns nove. Eu acho que dez. Porque foi o que eu mais gostei. Seria bom se não fizesse um de carne com limão. É verdade. Gente, o que eu mais gosto é o de carne. Esse eu gostei, eu dou dez. Você dá nove? Nove. Nove. E próximo? Gente, esse daqui eu tô com medo. Jesus amado, o cheiro dele... Parece que tá cru hoje, sem brincadeira. Esse daqui é o de legumes. O bagulho ficou branco, velho. Parece que nem tá com tempero esse negócio, Jesus amado. Eu vou passar mal depois desse vídeo, eu tenho certeza. Se fosse ruim, não pegava muito. Pera aí. Calma aí, que eu tô experimentando. Parece que tá sem tempero, cara. Ah não, esse é muito ruim. E ele tava super aceso pra experimentar esse. Esse é muito ruim. Parece que você comeu um fibril. Não sei, você já comeu? Eu dou um quatro. Um quatro? Ah, eu dou um três. Não tem gosto de nada, parece que tá... E olha a foto, que mentirosa. A foto é mó bonitinha, tá vendo? Ele tá mó amarelinho, parece que tá cheio de tempero. Aí quando você olha aqui, o bagulho branco, cara. Nada a ver. Não, não gostei. Esse foi o pior de todos. Foi o pior até que o do camarão. Agora, é o último. E que eu não tô muito esperançosa não, porque o cheiro dele é horrível. É horrível. Porque esse daqui, o de boas lá, que eu achei que era... Nossa, mó diferentão. Nossa, assim, o cheiro não é bom mesmo. Nossa, mano, é muito ruim. Esse foi o mais caro de todos, cara. Não é salgado, é doce. Mas não faz sentido, porque a batata doce não dá esse gosto nas coisas. Cara, não é bom. Sinceramente. Ele fica doce, ele não tem nem um toquezinho de frango. Você nem sente o gosto do frango. Na verdade, você não sente nem gosto de batata, sabe? Doce. Não. Batata doce pura eu até que gosto, mas esse daí não. Qual que é a sua nota? Um por conta da massa. É que esse é doce, entendeu? Não lembra a mioja que a gente tá acostumado. Qual que é a minha nota? Não sei, dois. Sei lá, porque que eu tenho dois, não. Eu comecei o vídeo mó animado e terminou no vídeo já desanimada, já. De tanto que eu comi, meu Deus do céu. Eu tô passando até mal. Mas, enfim, gente. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu vou trazer mais com outras coisas aí diferentes. E esse like só por causa do sofrimento. Mas, lembrando, a nossa opinião é o que a gente achou, entendeu? Você pode amar esses miojos aí, não julgo. Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos. Deixe elas para os próximos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Um beijão e até mais. Viva água, hein? Se hidratem. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos.